Hoje é sábado, 7 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem foi um dia histórico para o Botafogo, aí você vai falar Pô Tef, dia histórico você não faz o Noite Alvinegra? Galera, eu tentei compensar a minha ausência no Noite Alvinegra nas minhas redes sociais. Trouxe várias informações em primeira mão que eu vou dividi-las dentro desse nosso conteúdo de agora e de um outro vídeo que eu vou colocar por volta das 9 horas da manhã com mais informações. Vou colocar esse se você estiver vendo agora, amanhã, com alguns outros detalhes sobre o Botafogo. E nesse quero falar sobre o maior patrocinador master da história. Quero comentar com vocês a respeito da grama sintética do estádio Newton Santos e também sobre a estreia do campeonato carioca que acontecerá em Volta Redonda. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias que está em nome de OneFootball. Se você gosta de informações do Mundo da Bola, OneFootball é o seu lugar. Caso vocês ainda não tenham baixado o aplicativo, estão dando muito mole. O link eu vou colocar aqui na nossa descrição para você ter o melhor e mais completo aplicativo de futebol do planeta Terra. Caso vocês ainda não tenham baixado OneFootball, estão dando mole. Sério mesmo, vocês têm tudo. Mas tudo mesmo sobre o maior esporte do planeta Terra, que é o futebol, além de outras modalidades esportivas. Baixe OneFootball, link aqui na descrição. E ontem, em um coquetel realizado na cidade do Rio de Janeiro, pude participar como jornalista. O Botafogo convidou jornalistas que cobrem o clube, tanto das mídias tradicionais e também das mídias alternativas. E o Glorioso fez um evento especial para anunciar a Perimatch como seu patrocinador. A Casa de Apostas estará à frente do Botafogo por dois anos. E como nós trouxemos aqui em primeira mão, um montante de 55 milhões de reais para o Botafogo e um contrato de dois anos. 27,5 milhões nesse ano e 27,5 milhões a partir do ano que vem. E o Botafogo falou sobre a Perimatch no seu site oficial. Agora oficial, o Botafogo tem uma nova patrocinadora master. O clube firmou parceria com a Casa de Apostas Perimatch, que ocupará o principal espaço no uniforme do time pelos próximos dois anos. Trata-se do maior contrato de patrocínio dos 128 anos de história do Botafogo. A parceria terá grande importância nos planos de crescimento da Perimatch no Brasil. Ao mesmo tempo, por ter abrangência internacional, também contribuirá para os planos de expansão do Botafogo. João Textor falou o seguinte. O Botafogo, o clube mais tradicional do futebol brasileiro, está agora restabelecendo sua presença no futebol global. Colaborando com clubes da Eagle Football ao redor do mundo e por meio de parcerias com patrocinadores que têm uma visão de mundo em sinergia. Temos o prazer de ser o escolhido pela Perimatch, gigante global do mercado de apostas para expandir seus negócios pelo Brasil e América do Sul. Nossos novos parceiros da Perimatch logo saberão como é ser um escolhido. Essas foram as palavras do John Textor e o Anton Ruplievski, o CEO da Perimatch, também falou. No Brasil, o futebol não é apenas um jogo, é um fenômeno cultural que une as pessoas. Ele une jovens e velhos, mulheres e homens, ricos e pobres, fazendo o sangue correr em sua veia o mais rápido enquanto assistem ou jogam seu jogo favorito. Procuramos um time que compartilhasse nossos valores, tivesse uma história rica, torcedores leais e grandes ambições para o futuro. Temos certeza que encontramos o certo. O Botafogo é uma grande honra para nós nos unirmos a esta equipe e conquistarmos novos patamares juntos. Vamos começar o ano novo com força e continuar apoiando e crescendo a indústria de esportes no Brasil. A Perimatch é uma empresa que desfruta com mais de 600 mil usuários ativos todos os meses e um total de 6 milhões de usuários registrados. A Perimatch não é parceira aqui do canal do TF, mas não importa, vocês vão fazer o cadastro para ajudar o Botafogo. Isso é importante, estou até com a camisa da Perimatch aqui, para vocês poderem fazer ali a parceria com a casa que é parceira também do Botafogo. Passa também na Estrela Bet, façam também todas as casas aí que são sempre parceiras do Botafogo. A mesma coisa que eu fiz com a Blaze, porque ela não era a nossa parceira aqui no canal, mas eu sempre apoiei que vocês fizessem porque ela é parceira do nosso clube. Contrato de 55 milhões, o maior da história, e isso muda o Botafogo de degrau a respeito da parte financeira. É muito importante você ter um vencimento como esse. Mas antes, eu quero que vocês deixem o like, inscrevam-se, compartilhem e mandem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Galera, ontem trouxe aquela minha viagem de volta para a Volta Redonda, vim falando, trazendo informações. Como a gente já tinha divulgado aqui no canal do TF nessa semana, o Botafogo terá um gramado sintético no estádio Newton Santos. As empresas estavam na disputa final, uma que até cuida do gramado do Palmeiras e uma de fora do país. E essa de fora do país acabou vencendo a disputa. Vou colocar até mesmo aqui agora, para vocês poderem acompanhar, o gramado que essa empresa faz ali o campo nos Estados Unidos, que é de uma equipe da MLS, que é o Atlanta da MLS. Esse estádio aqui maravilhoso, vocês estão podendo ver o gramado, e além de outras equipes da NFL. O Botafogo verificou a qualidade, viram que é algo acima da expectativa, tanto em relação à qualidade do campo de jogo, e também em relação ao desenvolvimento, em relação à estrutura por si só que você tem do gramado, de parte estética. E o Botafogo escolheu essa empresa, que dentro desse mês de janeiro, começará a obra de colocação do novo gramado no estádio Newton Santos. Então, TF, quer dizer que o Botafogo não vai jogar o campeonato estadual em sua casa, no estádio Newton Santos? Sim, o Botafogo deve voltar para o estádio Newton Santos entre março e abril deste ano. Só para vocês terem uma ideia, a estreia do Botafogo no campeonato carioca, o Glorioso trabalhava para que o jogo acontecesse no estádio da Ilha, do governador, o estádio Luso Brasileiro. Porém, faltava um laudo, e a Fergie acabou não liberando que essa partida acontecesse na cidade do Rio de Janeiro. E devido a isso, a estreia entre Botafogo e Aldax no próximo domingo, às 16 horas, acontecerá no estádio Raulino de Oliveira. Próximo domingo, 16 horas, Botafogo e a equipe do Aldax, estreia do Carioca, estádio Raulino de Oliveira. As duas primeiras rodadas serão no Raulino, porque o segundo jogo será com o mando de campo do Voltasso, e o Voltasso joga no Raulino. Então, a galera aqui de Volta Redonda, eu estou feliz, porque não vou ter pelo menos um jogo, não terei que viajar dois jogos, o Botafogo no ano, eu não terei que viajar, poderei acompanhar em loco aqui na cidade de Volta Redonda. Dito tudo isso, o que eu quero conversar com vocês sobre o gramado. Não teremos uma colocação no campo do CT Lunier, apenas no estádio Newton Santos, tanto no campo principal e também no campo anexo, porque a intenção do Botafogo é talvez colocar as categorias de base ali, sub-17, sub-20 também, mas constantemente atuando ali no campo anexo do estádio Newton Santos. Pô, TF, mas e o time principal? Não vai se adaptar? Vai! Você pode treinar no campo anexo ou no campo principal do estádio Newton Santos, porque você terá um novo piso, um piso muito melhor. E os treinamentos poderão acontecer também no campo do CT Lunier. Então você terá, o Botafogo escolheu colocar tanto no anexo e também no principal. Nada impede que depois o Botafogo também faça um gramado, caso seja da vontade do John Tex ou do Departamento de Futebol, também fazer um gramado como este, um gramado sintético, lá no campo do estádio, do centro de treinamento do Botafogo. É uma boa, eu acho que o Botafogo vai ganhar muito dinheiro neste ano com as possibilidades de shows, nós já temos dois marcados e dois com possibilidades, nós já temos o Coldplay e o The Weekend já marcados com alguns eventos no estádio Newton Santos. O clube ganha uma grana redonda nesses eventos, ganha ali mais do que muitos jogos que o Botafogo ganha na temporada, os valores exatos, eu vou tentar apurar para trazer para vocês. E além destes detalhes, o que chama a atenção é que o gramado pode ser um diferencial. Palmeiras e Atlético Paranaense conseguem, dentro das suas casas, um desempenho muito bom porque são gramados diferentes de todos aqui no futebol brasileiro. E que se a gente tiver um time com a bola, com toque rápido, algo diferente, o gramado pode ser favorável para todos nós em relação ao futebol da temporada 2023. Então, essas são as primeiras informações. Gramado sintético no estádio Newton Santos, a partir do Campeonato Brasileiro, provavelmente. Eu acho que até a Copa Sul-Americana, talvez, o campus já esteja pronto. Patrocinador Master, o maior da história, uma casa de apostas que vem para o Brasil, algo que a gente já falou daqui a um mês no canal, que era uma casa de apostas que usaria o Botafogo como vitrine para o futebol brasileiro. Isso foi colocado para vocês. E a estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, jogo aqui no Raulino de Oliveira. Então é isso, galera. Um beijo. Deixa o like, inscreva-se, compartilhe. Mais tarde, estarei de volta com aquele vídeo sim aqui. Bem, vai ser o meio café da manhã com o Tef. Vou colocar por volta das 9, 10 horas aqui com outros detalhes sobre o Botafogo. Esse vídeo, mais aquele, é noite ou à tarde. Eu posso voltar caso tenhamos mais notícias do Botafogo. Ou teremos hoje 3 ou 4 conteúdos. Vai depender do dia do Alvinegro. Um beijo, tchau e fui. Fogo. Te amo, Fogo. Valeu, fui.